Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Guto, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não sabe, acabei de iniciar um mochilão pela Tailândia, estamos aqui no nosso terceiro dia. E estamos em Bangkok, pessoal. Bangkok, para quem não conhece, é a capital da Tailândia e a segunda cidade mais visitada do mundo. Só perde para Hong Kong e na China, gente. É uma cidade super turística, vou mostrar muito aqui para vocês daqui ainda. Tem templos magníficos, tem vida noturna, comidas exóticas, tem de tudo. Porém, a gente está com um compromisso em Chiang Mai, que é 600 quilômetros daqui. É um compromisso que vai ter um festival das lanternas, onde eles soltam os balões, que é a coisa mais linda. Então, a gente está indo para lá, tá bom? Depois, voltaremos para Bangkok novamente. E vamos pegar um trem agora, que são mais de 600 quilômetros de trem até esse lugar. Estou aqui com meus amigos rota livre pelo mundo aí, que estamos causando aqui na Tailândia, gente. E sim, bora. Gente, olha só que interessante esse ônibus, pessoal. É uma espécie de ônibus, o cara está comprometendo lá, restaurante, entendeu? É um food truck ambulante, olha só que experiência louca. Só Bangkok mesmo para ter essas coisas. Repleto de tuk-tuk, o trânsito aqui é bem doido mesmo, que nem São Paulo. O pessoal tem gente que não usa capacete, é uma loucura. Vai que vai. Acabamos de pegar nossa primeira condução aqui, até a estação ferroviária. E, gente, parece aqueles carros do Tóquio lá, só carro personalizado. Muito chique. Estamos indo lá então, pessoal. E olha, uma coisa que eu não conformo é que não tem um volante aqui desse lado. O volante fica do lado de lá, olha. Muito estranho, cara. Muitos de vocês aí estão perguntando por que a gente escolheu viajar para a Tailândia, né? Qual que foi o requisito, gente? Foi o requisito, além de ser muito bonito aqui, foi também que o custo de vida aqui é muito baixo, entendeu? Nossa moeda, o real, é bem valorizado aqui. Está na faixa de 720 bar, mais ou menos. Então, as coisas se tornam um pouco mais em conta aí, né? Independente se fosse para a Europa, ou Euro, outros lugares que é o dólar, fica muito mais caro. E talvez a gente não teria condição, né? Aqui, além de ser muito lindo, é bem barato também. Nós acabamos de sair aí de um hostel que a gente pagou R$25, né, Thaís? É. Com ar-condicionado, só para a gente, duas noites. Olha só o preço. E agora a gente está indo para um hostel que... Qual que é o preço que a gente pagou, Thaís? Acho que vai dar R$10 a diária. R$10 a diária, gente. E com café da manhã, né? Por isso que eu falo para vocês, muitas vezes acho que a gente... Ah, tão rico, tão... Tem dinheiro para gastar, mas não. Aqui se torna muito barato. E a gente faz uns rolês também bem econômico aqui, entendeu? Então, acaba gastando a mesma coisa que no Brasil, às vezes até menos. Olha que Porsche lindo que está na nossa frente aqui, olha. Acabamos de pedir informação ali para a senhorinha. Gente, o pessoal aqui é muito sorridente, cara. Estão felizes, estão rindo. Estão tristes, estão rindo. É tudo rindo. Será que na hora H eles estão rindo também? Chora, Paulo. Gente, saí lá de Minas para eu poder andar de trem na Tailândia. Olha para vocês verem. E esse trem é muito interessante, porque esse trem tem cama. Como vai ser umas 13 horas de viagem, a gente está indo para o extremo norte da Tailândia. A gente está na área central aqui em Bangkok, está indo para lá. São 13 horas, então a gente vai passar uma noite nesse trem. E vamos dormir, você vai ver que legal que é. Estou muito ansioso. Ih, chora, Paulo, gente. Agora estamos indo lá na 7-Eleven novamente, lá do outro lado da rua. Que é onde tem umas comidinhas aí mais parecidas com a nossa. Vou mostrar para vocês as comidas doidas da Tailândia ainda, tá? Aí para os próximos vídeos. Mas uma coisa, gente, que eu... O carro quase passa para o seu vídeo. Uma coisa que eu estou sentindo muita falta aqui, cara. É feijão. Eles falam que esse pessoal é feliz. Mas eu tenho certeza que se eles comerem esse feijão, eles iam ser mais felizes. Uma feijoada. Uma feijoada. Ah, não tem aqui. Outra coisa que também não tem, pó de café. É só café expresso. Nós estávamos querendo comprar um pó para a gente fazer um fogareirinho. E fazer um cafezinho aonde a gente estiver, né? E... Não tem pó de café. É só pó. Para pôr na água lá, aqueles pó... Como é que chama esse pó? Solúvel. Alguém quiser mandar do Brasil para nós um quilo de pó aí, olha. Melhor presente. Brincadeira. Vamos lá. Eita, a mulher está com um dread bom no cabelo aí, olha. Aqui vamos. Estamos aqui no lugar, olha. Aqui, o pessoal, desde a hora que levanta, eles comem comida normal. Não tem muito negócio de café da manhã igual a gente não, entendeu? É arroz. É arroz. É muito arroz. E a gente pegou o patai, que é um prato aqui bem comum, aqui. Ou é frango, ou é camarão, ou é porco também, com os vegetais. E a gente vai comer. Mas olha só. Não tem feijão, cara. Está vendo os pratos? E é tudo assim, olha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O patai que a gente comprou é 60 bar. Sai a 8 reais. A gente já vai comer, porque no treino, sabe, você vai ter comida, mas está vendo? As comidas deles, assim, olha. Mas é bem temperadinho, cara. É bem gostoso. Só não está em feijão. Olha. As coxinhas de frango, 80. As coxinhas estão 11 reais. Chegou o nosso pratinho. Olha aí como está bonito. Legal, né, Diego? Está bonitão, hein, goro? Está bonito, hein? Vamos comer aqui, então. Vou mostrar para vocês. É uma das comidas da Tailândia. O famoso patai. Bora lá. A Thaís fez a compra do mês, ali da semana, olha, gente. Não, é só a minha marmita e o lanche. Ela comprou a marmitina do Severn Lever ali. Vai querer comer aqui. Olha aí, vamos experimentar. Quanto? 8 reais. Você também é patai? É. É gostoso, assim. E eu peguei um fried rice com frango. O temperinho deles aqui é muito bom, gente. Acho que eles não usam alho, não, mas é gostoso. Mas parece que é o mesmo tempero, né? É, parece o mesmo tempero do Brasil, assim, ó. É gostosinho. Muito bom. E a minha sorte aqui é que na Tailândia não tem chuchu, pessoal. A Thaís até é triste aí, ó. Estou magoada. Ainda achou chuchu, graças a Deus. Só papai. Livragem. Tem um sniper tolendês passando ainda agora, na hora. Já estamos aqui na estação, ó, esperando o nosso trem. Aí, pessoal, aqui era o rei, o antigo rei que faleceu. E agora aqui é o filho dele que assumiu, tá vendo, ó? Em toda a Tailândia, aqui em Bangkok, tem foto deles. Esse aqui eu não sei quem que é. Deve ser o tio solteiro que não arrumou ninguém. Deve ser eu daqui uns 20 anos. Tá difícil. Mas aqui na Tailândia eu vou arrumar uma namorada. Vocês vão ver, gente. Olha, eu paguei a língua, viu? Eu achei que o povo aquele estranho, as tailandeses, é muito bonitinha, cara. Muito da hora. Sim, bora. Aí, pessoal, nosso trem. Pra quem andou de avião esses dias, agora vai andar de trem. Eu tô nojo. Eu tô muito metido. Qual vagão que é, Diego? Esse aqui é o primeiro vagão, é o Zibanko. É, gente, o nosso não é de banco, o nosso é de cama. Vamos dentro, chegando aí. Hello? Gente, parece um mundo invertido, sabe? Parece que eu tô em outro planeta. É muito louco isso, cara. E aí, pessoal, já estamos aqui no nosso motorhome. Uhul! Vai ser nossa casa aí hoje, ó. Que chique, que elegância. Aí, aqui, eu acho que vira uma cama, pra um dos dois. E aqui em cima, desce e vira outra cama, entendeu? Que da hora. Será que tem banheiro? Vamos ver se tem banheiro aqui. Olha, tem espelho! Charval! Tá funcionando? Tem água não. Saiu. Eita, saiu mesmo. Mas e o vaso? Deixa eu ver se tem um banheiro ali, pra gente fazer um... Passar um fax. Nossa, mas sei que é o banheiro. Cai na rodovia mesmo. Pior que ela, tem que ter papel. Ai, ai, ai. Mas tá boninho, ó. Deixa eu ver do outro lado. Ah, não. Aqui, acho que faz o número dois, e ali o número um. Mas cai no chão mesmo, gente. Que nojo. Não é possível que é desse jeito? Já estamos em movimento aqui, meu povo. Olha isso, que da hora. E aí, tá animado? Delícia. Já dá hora de trem, já? Esse sim, não. Primeira vez. Tá mais confortável que o avião, né? Tá. Mas cadê as comidinhas do avião? Acho que não tem, não. Acho que não tem, não. Até o banheiro ali, o do avião, o banheiro era chique. Vocês viram? O negócio que fazia que ia pro espaço. Ali cai no chão. E eu vou falar a verdade pra você, viu? O patazinho, a barriguinha tá assim, ó. Daqui a pouco eu vou ter que... Você vai ter que encarar? Infelizmente, gente. Eu vou ter que encarar, viu? Tem uma duchinha lá. Tem uma duchinha? Vamos ver. Não é possível. Eu acho que eles acoplaram alguma caixa lá por baixo. Não é possível que eles deixem cair no chão desse jeito. Aí, fazer o quê? A Thaís com o Diego tem uma teoria, gente. Que é pra fazer o quê? É pra lubrificar o trilho, vô. É pra lubrificar o trilho, entendeu? Então você faz ali, cai, o trilho... Fica um sabão. Lisinho. Lisinho. Foda, velho. Vamos que vamos. Vamos lá. O que é que a senhora tá vendendo aí, só? Deixa eu ver. Doce? É doce, gente? Deixa eu ver. Cada estação que passa, gente, o pessoal fica... Passa pra vender as coisas. Acho que é espetinho. Ah, sim, é. Quanto? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Arroz também, olha lá, arroz. Olha que da hora. Arroz. Arroz. Vamos comprar esse trem aqui, gente. Aí, pessoal, estamos aqui experimentando um espetinho de frango no bambu. O povo doeu pra mim. Está cheiroso. A gente não sabe se é frango, se é bomba, mas é claro que é frango. Jacaré. Mas é gostoso. Maravilhoso. O tempero deles é muito parecido com o do Brasil, ó. Sensacional. Muito bom, meu senhor. Muito bom. Choro mal. Pessoal, está um barato esse passeio porque está parecendo um tour gastronômico aqui, entendeu? Porque cada parada que a gente para aqui para o pessoal pegar mais pessoas aqui e tudo, entra as pessoas vendendo as coisas. Já está entrando mais um. Já só está passando salgado. A gente está na hora de vir um docinho para nós aqui, ó. Está vindo água aí. Geralmente, thank you. É muito da hora, galera. E aí, galera. Estamos passando num lugar repleto de macaco aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Quanto macaco, olha. Caraca, meu. Ih, macaco pra caramba. Nossa, olha o telhado ali, cara. Meu Deus, olha quanto macaco. Que isso? Nunca vi um negócio desse, meu. Aí no Brasil, a gente tem pomba, né, gente? Gente, aqui na Tailândia, eles têm macaco. Vocês viram só? Meu Deus, é muito macaco. Nunca tinha visto isso. No meio da cidade, agora já está dando na faixa de 5,5, 6 horas. Eles estão montando as camas agora. Porque aí são belichas, entendeu? Como os assentos são duplos, um dorme embaixo e o outro dorme em cima. Então vai começar já a montar as camas pra gente já se aconchegar, porque vai varar a noite inteira aí. E tá rolando de tudo aqui nesse trem, viu, gente? Só tem um problema, vou ter que dormir de sapato, hein? Por quê? Nossa, eu tô com três dicas, Samir, que se eu tirar aqui, eu acho que não fica um dentro desse trem. Vai estar um chuleca. Eu fui vestir a meia-olha, já tava dura, assim. Aí eu pus ela, deu uma esquentada, ela já amoleceu de novo, hein? Mas agora eu não tinha pensado nisso, que se eu tirar aqui, ninguém para. Eu vou ter que dormir de tênis. Pelo amor de Deus, eu tiro isso aqui, ó. Ela não para um dentro desse trem. Mas tá bom, gente. Chora o pau. Aqui com a minha companheira de poltrona, tentando rolar um diálogo aqui, mas não tá rolando. Então, você já sabe como se... Vamos falar, né? Pergunta do Diego. Não sei falar. Do língua. Eu vou lá no banheiro, lá, tentar tirar o sapato aqui. Pega daí. Tô levando umas três sacolas, gente. Se o puxeiro não sair, porque isso vai ser uma arma química. Eu juro pra vocês, pessoal. Parece que eu tô num filme, de verdade. Sabe aquele filme expresso do amanhã? É gente de todas as culturas aqui na minha frente, ó. É muito doido, cara. É muito da hora. Vamos no banheiro aqui. Tem gente? E o banheiro, pessoal, é isso aí mesmo que eu mostrei. Eita, meu Deus do céu. O banheiro, gente, é aquilo ali que eu mostrei pra vocês, ó. Vai no asfalto lá, no trilho. Senhor Deus. Trem, deu uma paradinha aqui. Já tirei a nossa arma química. Tá bravo. Vamos pôr aqui em duas sacolas, dá um nó. Aí eu tô com um lencinho umedecido que eu ganhei no avião, cheirosinho. Aí eu vou passar no pé, tá? Ó, pessoal, aí nós é mochileiro, mochileiro é assim mesmo. É... Eu esqueci, vou ter que trocar a minha. A nossa bomba tá armazenada em segurança. Vamos pôr mais uma sacola pra proteger. Aí, acho que agora não tem perigo. Agora eu vou dar uma eliminada aqui no pé aqui. Hum, muito cheirosinho isso aqui que o avião deu, ó. Uma delícia. Vai dar conta do avicado. Porque a gente já vai deitar ali, gente. Já vai escurecer daqui a pouco. Aí vamos deitar ali pra... Pra ficar tranquilo, né? Mas esse banheiro eu fiquei de caleta, pessoal. Como que se tu faz cocô e cai lá embaixo, meu? Que doido. Ah, muito louco. Hoje tá... Hoje tá surpreendendo esse vídeo, hein? É cidade de macaco. É banheiro que cai no trilho. Gente... Vai dar uma puxada aí. O Diego tem uma cavaca de um filtro ali, gente. Olha a banca que ele dá lá. Tá de boa? Então tá de boa, então. Aí, pessoal. Já começou a arrumar a cama aí, ó. O Diego com a Thaís. Logo vai arrumar a minha também. Meu amorzinho ainda não sei... Ela preferiu dormir embaixo. Eu vou dormir em cima. Você vai fazer a gentileza e trocar com ela. Vou trocar com ela. E já era. Vamos que vamos. Tem uma família muito legal aqui também. Que as criancinhas são... Da onde? França? É. Franceses. Então é muito legal. Tá vindo uma indiana logo atrás. Gente, está parecendo um filme mesmo. Parece que eu estou num filme. O Expresso do Amanhã. Porque eles filmam que eles vão entrar no vagão. Abrem a porta lá e entra mais uma turma. É muito louco isso aqui. Legal. O Expresso do Amanhã. É pessoal, já tô aqui na minha cama A minha vizinha de cama ali tá aí Tá acordada ou tá dormindo? Acordada Acordada Daqui eu tô tentando paquerar Aquela tailandesa lá, gente Muito bonitinho Aqui também tem uma inglesa bonita Esse aqui é o barbudo do Diego E aí, Diego? É Bom demais Bom, agora eu vou dar uma descansadinha Vou tirar um cochilo aqui Porque a gente tá apanhando um pouco do fuso horário ainda A gente tá acordando 3 horas da manhã Quando o vídeo sai pra vocês aí Às 8 da noite, pessoal Pra nós aqui é 5 e meia da manhã Olha que doido, né? A gente tá no futuro aqui Muito legal Então eu vou dormir um pouco aí E vamos mostrar até chegar Olha aí como é que balança esse trem Aí eu acho que eu vou passar mal Cadê o traminho, Thaís? Nossa senhora Tem cinto de segurança nesse negócio? Tem um cinto aqui, ó Pegou balança A cama é estreita Cai ele com um metro e meio de altura aqui Mas pronto Mas é isso aí Vamos dormir daqui a pouco Por favor Bom, pessoal Já dormi aproximadamente 6 horas aqui Já são 1 hora da manhã Só que eu ainda não acostumei com o fuso horário aqui Então eu tô apanhando Tô passando a madrugada inteira Acordado Vou mostrar pra vocês aqui Como tá o nosso expresso da manhã Tá todo mundo dormindo, ó Tá todo mundo dormindo, gente Só eu acordado Meu, isso aqui é muito da hora, cara Sabe quando você é criança E a sua mãe fica balançando o carrinho pra você dormir? Esse negócio é a mesma coisa Aqui, ó Pai, dá um sono isso aqui É muito gostoso, cara Olha, pra essa viagem Precisa demorar uns dois dias Dá hora demais Bom, pessoal O cara passou avisando aqui Que a gente tá chegando Então, bora levantar E aí, dormiu bem? Dormi bem Estou E aí, Diego? E aí? Top? Mas o balancinho, né? Nossa, parece que quando a gente é criança A mãe fica chapaia no berço Não parece, ó Nem deu enjôo Eu queria ficar uns dois dias aqui Muito gostoso De verdade É bom levantar Quatro horas da manhã Acabamos de descer aqui na estação, gente São quatro horas da madrugada Pessoal, é muito mochileiro do mundo inteiro, pessoal Viajando, cara Demais Olha, tudo mochileiro aí As senhorinhas aqui Acho que não é mochileira, não É, mas tem muito Agora a gente tá indo achar o nosso hostel aí Então, pra gente poder, né? Descansar não Porque a gente já descansou bastante Mas é quatro horas da manhã, né? O nosso lugar pra gente ficar Até o evento que vai acontecer Bom, arrumamos uma espécie de táxi aqui agora Mas, vermelho Esse negócio tá parecendo ambulância Eles vão transportar o nosso órgão, não, né? Olha só a viatura aqui deles Os táxis aqui Apareceu uma ambulância, rapaz Já já eles dão uma injeção letal na gente Nosso coração Então, o cara cobrou aqui 100 bar Pra levar a gente até o hostel O que dá mais ou menos 15 reais Aí pra dividido pra 3 Dá 5 reais pra cada um Olha pra você aí como é que é baratinho Vamos lá Bora lá então, hein? Tem um puta que pariu aqui pra segurar a mão Vai que vai Parece que eles moderaram, né? É Partiu Bom, pessoal Acabamos de chegar aqui no nosso hostel Porém, tá todo mundo dormindo, né? São 4 e meia da manhã Mas aqui a porta fica aberta A gente vai sentar ali E vamos esperar até alguém acordar E receber a gente Eu vou mostrar pra vocês que hora vai ser O bom é que estamos todos descansados, né? Mas eu queria mostrar uma coisa muito interessante Pra vocês aqui, ó Muitos lugares aí do nosso Brasil Pessoal Se você deixa sapatos assim pra fora Outro dia você vai Não tem mais nenhum, ó E são calçados novos Olha ali, ó Tá vendo? Aqui algumas pousadas Os hostels não podem entrar com calçado Tem que ser descalço Tá vendo, ó? Quantos ali E aqui também pro lado de fora Tá vendo? Pessoal aqui tem Nossa, é muito tranquilo, cara Olha aí, o hostel tá aberto E a gente tá sentado aqui Ninguém vai receber Olha os capacetes ali, ó Tá vendo? É coisa de outro mundo, cara Lógico que aqui também Deve ter assaltos Com certeza, né? Mas, meu Bem menos que no Brasil, né? Pro pessoal deixar as coisas desse jeito aí Chave no contato da moto ali Olha só Que incrível isso Da hora Gostei muito Gente Espero que eu tenha curtido esse passeio, cara Eu amei esse passeio de trem Foi um tour gastronômico aí Um banheiro ao ar livre Uma cama que parecia Berço de criança Ah, eu amei tudo isso aqui Espero que vocês tenham gostado A galera tá aí no rota livre pelo mundo E é isso aí Bom que estamos descansados Vamos esperar agora A hora de dar vídeo E é esse chão do papo O que você tá fazendo? Bem-vinda, Ana Tô treinando inglês, gente Vou ficar bom Porque eu preciso comunicar com esse povo É curso inglês? É Com licença agora Com licença Excuse me Excuse me Excuse me Gente, vamos ver se até o final do mês Ele tá falando tudo O barco Hotel Hotel Tem que dizer que não é muito as namoradas Não, mas eu tenho que ser outro lado Tem umas 10 meninas lá no trem Tendo saber comunicar Olhando, troca de olhar Mas eu não sabia falar nada Só troca de olhar Hello Tem que trocar palavras também, né? Ô, se eu chegar lá Só falar Pela Que isso? Ô, Jéssica, vai demais Tu viu palavras Ah, vai, vai Tem que aprender mais um pouquinho, pô Tô pra trás Não tem que saber inglês Vai que dá certo Bom, pessoal Oito horas da manhã aqui A moça chegou pra atender aqui a gente E vai levar a gente no nosso quarto ali, ó E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, gente Que a maior parte de todos os mochileiros Que a gente tá vendo aí São mulheres aí Mostrando aí pra vocês Que a mulherada vai dominar o mundo, viu, gente? Olha, no vagão que a gente tava no trem lá Tinha mais de 10, 15 mulheres viajando de mochila, assim, ó É incrível, cara, tá vendo? Né? Lógico que aqui já é um país também seguro aqui, né? Mas é muito bacana ver isso Então, você mulher aí que tem seu sonho de viajar Ó, entrega a inspiração dessas aí Que tão viajando mudo aí Oito horas da manhã Viemos aqui na Seven Leven Comer alguma coisa Tomar um café aí Gente, pessoal Aqui começa cedo, olha Oito horas da manhã Só nos espetinhos ali, ó Muito doido Vamos entrar aqui pra comer alguma coisa Aí, gente, ó Esses pós de café que eu falei pra vocês Aqui são todos pós-solúveis, tá vendo? Não é aquele cafezinho igual Do Brasil aí Tem que se adaptar com esses pós de café aqui mesmo Aí tem uma máquina Opção pra pegar um cafezinho pra mim Que eu tô necessitado de um café Faz quatro dias que eu não tomo um café Aí tem uma promoção aqui, ó Quinze baços Que dá mais ou menos dois reais Você escolhe aqui qual refil você quer Sabores de café aqui, ó E você põe E aqui sai a água quente, ó Vamos tomar um cafezinho Que daí tá com frutos Tá aí já escolheu o refil dela Agora ela vai pôr ali, ó Ó, tá bem quente, né? Tem fumaça Tem açúcar? Eu gosto de açúcar Não sei, tem que provar Uma curiosidade aqui, gente Que tudo é embalado Tudo é plastificado, entendeu? Pãos, lanchinhos, olha Pãozinho Tudo Você vê que tem uma embalagem de plástico Tá salgada Não tem nada igual no Brasil De estufa Essas coisas, entendeu? Olha a banana, pessoal Até a banana No plástico, tá vendo? Unidades, olha Cara, é muito diferente do nosso Brasil Tem feira aqui Não tem feira pra ficar de tchau Estamos aqui, então Esse aqui ficou meu café, gente É um café com leite expresso Aqui, né? Ficou E esses salgadinhos, ó Tudo aqui ficou em seis reais Vamos comer Ó, tô pensando em ele depois Experimentar um espetinho ali Oito horas da manhã Pô, galera O cafezinho Com o pãozinho ali Não deu pra sustentar, não Vamos comprar uns espetinhos aqui agora A barraquinha ali tá Tá lotada, né? Tem uma senhorinha aqui Que tá mais de boa Como é que vocês desenrolam aqui, ó? Vocês sabem que não precisa falar Tailândia O espetinho desse tamanho lá no Brasil O pessoal dá uma palma Do que que é espetinho, será, Guto? Pombinha Esse macaco lá do Guilherme O que é espetinho? Olha o carro Quatro espetinhos aqui, gente Por 20 bar, aproximadamente 2,80 O que é isso aqui agora? Tanto de água E é 8 horas da manhã, pessoal É o pessoal comendo arroz Os peitinhos É o almoço deles, o café da manhã deles é almoço A Thaís está tentando achar o sabor da carne ali Eu falei, Fih, come, não pode pensar no que é, não É carne Não é frango, não Não é frango, não é porco, não é vaca É só comer se é feliz, chora o pau Bom, pessoal, acabamos de chegar aqui no nosso hostel Então, onde a gente vai ficar hospedado aqui por 10 dias, tá? No próximo vídeo, vou mostrar pra vocês a instalação Quanto a gente pagou Os benefícios Vocês vão ver que é muito em conta Viajar pra Tailândia aqui, tá bom? E é isso aí, eu espero que vocês tenham se divertido Tenham curtido o vídeo Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus E chora o pau É, o pessoal tava falando chora o pau em inglês, né? Que é... Cry the woods Chora o pau Mas aí não tem graça, gente Só pra mandar o povo falar chora o pau Tem que falar chora o pau brasileiro Chora o pau Tchau Tchau